Como é bom poder chegar em casa depois de um dia cansativo e encontrar a pessoa que amamos nos esperando, pronta para nos mimar e deixar a nossa noite ainda mais especial. Isso é uma forma de carinho e demonstrar isso é dizer que ama sem ao menos pronunciar uma palavra sequer. E é esse clima de amor demonstrado pelo Leozinho que o papai Murilo Rufi tem encontrado em sua casa. Quem vê esse sorriso de um para o outro logo vai entender que isso é o mais puro amor. Suspirando, talvez o papai Murilo Rufi observe em silêncio o Leozinho crescendo, vendo o quanto ele está lindo e cada dia mais parecido com a mamãe Marília Mendonça. E embora carregue ainda a dor da perda, existe um sentimento de gratidão por ter vivido ao lado dela e ter conseguido ficar com a melhor lembrança que ela nos deixou, que é o Leozinho. E esse amor que os dois sentem um pelo outro possa crescer a cada dia mais e possa existir aí também, aonde você está assistindo. Se você também deseja que esse amor dos dois cresça ainda mais e que também exista aí na sua casa, no seu lar, deixe aqui o seu comentário. Observe agora como é fofa a conexão dos dois. Traz pipoca pro papai, filho, por favor. Traz pipoca pra mim. Hum, que delícia. Pipoca. Hum, quem quer essa bermudinha sua aí, velho? Quem quer essa aí? E agora eu gostaria de saber a sua opinião. Futuramente, quando estiver mais crescido, você acha que o Leozinho vai preferir morar com o papai Murilo Ruf ou vai continuar morando com a vovó Ruth Dias? A sua opinião é muito importante, por isso não se esqueça de deixar aqui nos comentários. E para receber todas as notícias em tempo real, se inscreva neste canal e ative o sininho das notificações. Lembrando que o seu comentário e a sua curtida ajuda muito o nosso canal. Desde já queremos agradecer a todos e voltaremos em breve com mais um vídeo.